Cometi três erros Foi beijar a boca errada, achando que era certa Certamente foi mais uma cilada Quem dera essa boca pudesse ser desbejada Eu no passado voltava e desbejava mesmo Nem pensava direito, jogado nessa fossa Eu não ia ficar Sinônimo de encrenca, me ganhou na aparência Fez cara de santinha pra me conquistar Me desbejava mesmo, nem pensava direito Jogado nessa fossa, eu não ia ficar Sinônimo de encrenca, me ganhou na aparência Fez cara de santinha pra me conquistar Beijou também já, bora superar E o terceiro foi beijar a boca errada, achando que era certa Certamente foi mais uma cilada Quem dera essa boca pudesse ser desbejada Eu no passado voltava E desbejava mesmo, nem pensava direito Jogado nessa fossa, eu não ia ficar Sinônimo de encrenca, me ganhou na aparência Fez cara de santinha pra me conquistar E desbejava mesmo, nem pensava direito Jogado nessa fossa, eu não ia ficar Sinônimo de encrenca, me ganhou na aparência Pes cara de santinha pra me conquistar Beijou também já, bora superar